Meus amigos, hoje é quinta-feira, né? É dia do quadro Saúde da Mulher com a doutora Marilac. Ao lado da Saúde da Mulher, nós colocamos também outro vídeo, que é o Vale Apenas Ver de Novo. Uma polêmica no começo do ano passado, está com mais de um ano já, isso, entre o vereador Dimas Matias e o neto do Planalto. O neto do Planalto chega a dizer que o Dimas quer ser a Xuxa. Que história é essa, hein? Teremos também, nesse Vale Apenas Ver de Novo, a constatação da vereadora Dalila do Garrote, falando sobre a falta de emprego em Calcaia. Vamos lá? Vale Apenas Ver de Novo. Recordar é viver. Meus amigos, hoje é sexta-feira. E eu trago para vocês aqui hoje duas reportagens, inclusive, muito boas. A primeira que você vai assistir é uma briga entre os vereadores aqui, num bom sentido, numa discussão calorosa da Câmara Municipal de Calcaia. Veja aí os dois vereadores debatendo e debatendo, bem aquecidamente, aqui na Câmara Municipal. Em segundo lugar, eu converso já já com a vereadora Dalila do Garrote. Escuta aí, veja aí essa pequena confusãozinha que deu na nossa... Agora, Doutinho, nossa palavra. Bom dia a todos os companheiros aqui, meus amigos parlamentares, a mesa, o povo que nos assiste, os meus companheiros jornalistas, radialistas, os profissionais que dia a dia fazem esse trabalho, que levam as comunicações até a nossa residência. Jota, eu quero te parabenizar, Jota, porque sempre eu vejo que quando você traz um assunto, a importância de se falar emprego, a importância de ter essa parceria. Por isso que eu quero parabenizar você e parabenizar o nosso prefeito, Vitor Valim, por ter dado essa iniciativa de baixar esse imposto para que as empresas se instalem dentro do nosso município e possa gerar mais emprego aqui para a população de Caucaia. Agora, para continuar, Jota, eu queria dizer assim, não concordo muito com o falatório de muitos vereadores que vem dizendo, como no caso o meu campeonato falou há pouco tempo aí, para você que a casa, o vereador da base tem que cobrar. Agora, eu queria assim, que já que ele fala que tem que cobrar, e a gente vai cobrar quem? Porque todos os vereadores, os 23 vereadores fazem projetos de lei, requerimento, projeto de indicação, já pedindo ao secretário que assumir as postas e pedindo ao executivo. Agora, eu queria que ele me dissesse, vamos cobrar quem? Vamos cobrar quem? Só pedir que o vereador de base cobre, mas vamos cobrar quem? É isso que eu queria que eu pudesse ouvir isso direitinho. E dizer assim, é assim, né, eu acho que você tem que ter um respeito por quê? Porque eu estou falando, eu acho que você peça a palavra lá, eu estou apenas dizendo que... Você tem que acabar com essa história que está dando carão aqui, que ele é servo aí da Xuxa, que ele é seu caso, vereador. Não, eu não estou, não, mas eu quero que você crie a conta de interesse, não que você está falando, você tem que... Você tem que acabar com essa história de achar que ele é semelhante, eu quero que ele é o garão do que eu estou, eu não estou falando de recado, eu não estou mencionando, você está semelhante sendo gerador da cabra, mas me explique aqui, a gente está falando. Eu vou explicar pra você, não vou explicar pra casa. Eu estou cansacionando a mais uma vez. Me explica aqui, eu não preciso de essa cidade, né? Você fala de... Eu não sou menino do recado. Você está cansado da defesa. Você fala, Neto, você fala por você, mas não fala pelos outros. Eu não vou falar por mim, não vou falar por mim. Eu estou dizendo, eu não estou falando para a Vassalense, não, porque eu não estou falando para a Vassalense, não. Então, você está aqui dizendo que os geradores de base cobram, mas cobram quem é quem? Cobram emprego, cobram limpeza de escola, cobram turma. E o que o gerador dessa casa faz, Neto? Agora eu quero dizer para a Vassalense, o que o gerador está fazendo? Você está pensando que você é filho da Xuxa, para quem está com caralho zereador, é? Não, você está pensando que ele é ser bichão, é? Eu não, você está falando, pedindo que o gerador da base cobram. É, Jota, é, Jota, Jota, eu vou já dar a minha palavra para o Jota, e queria nesse momento que é dar o protocolo para parabenizar aqui o Roberto e o time de Calcaio novamente, para estar aqui, né, o presidente já falou. E também mandar aqui um abraço, por esse dia tão caloroso, esse dia tão especial, e o conselheiro tutelar, que hoje, no meio do conselheiro tutelar, já que a gente botou aqui na casa já aquela prova assim, para ver se a gente consegue, né, ter o teto, né, o salário do estado de Ceará. E aí é o Ceará, estou falando do Calcaio. E aí, Jota, eu quero te parabenizar, já, por dizer que continuo sempre esse trabalho, trazendo coisa boa, que a gente possa ter essa união para ir buscar essa melhoria de vida desse povo, tendo acesso a esse município. Obrigado, Jota. Não, 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 não. Vereador, o que eu quis dizer nesta casa, é o que eu faço e vossa lença faz, e muitos vereadores fazem, independente da gente ser base ou oposição, nós somos pagos, é para brigar pelo direito do povo. É isso que eu quis dizer, e não deu satisfação a vereador, que quer ser bichão, quer estar querendo peitar a vereadora, ou quer dar carão, às vezes o cabra está conversando, ele dá carão, ele pensa que aqui tem menino, acho que ele pensa que aqui é uma casa, não tem vindo dormindo, só ele quer ser o bichão. Aqui na hora que eu estiver falando, se o cabra estiver achando errado, eu estou cansado de ver ele estar com carão, os vereadores aqui com o restante, ele chama a atenção. Aqui o senhor não é mais que ninguém não, o senhor está com carão de ninguém não, aqui ninguém é seu menino não, então o senhor vai dar carão aos seus filhos. Muito obrigado. Eu quero deixar bem claro, está bem, vereador Neto, porque essa tribuna, quando... Fala Neto, para mim não entende nada, nem entende o tribunal, o que o senhor fala da minha história, não é? Quando eu venho a essa tribuna aqui, Neto, o vereador Neto, viu Neto? O vereador Neto, quando eu venho a essa tribuna, que é o local que eu mais gosto, essa tribuna, é para representar o interesse do povo. Estamos aqui para representar o interesse do povo e quem são os nossos patrões é o povo. Muito bem, está aí, agora eu trago para vocês a vereadora da Lida do Garrote, que mais uma vez fala na Câmara Municipal sobre as dificuldades dos calcaienses. E ela detectou, juntamente com a assessoria dela, que o segundo maior problema de calcaia é emprego. Não tem emprego? Primeiro, todo mundo já sabe, é saúde pública. Realmente está precisando ouvir o Valim dar uma balançada grande na saúde pública de calcaia. E agora a da Lida confirma e vai falar para vocês aqui que o segundo grande problema de calcaia é emprego. As pessoas precisam de emprego. Veja aí, ouça a vereadora da Lida do Garrote. Bora para a Lida, para encerrar. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras vereadoras, bom dia, presidente Anilo, bom dia à imprensa, a todos que nos escutam nessa manhã maravilhosa, que amanhã seja chovendo, abençoada por Deus. Antes de iniciar aqui a minha fala sobre a sua vinda na tribuna, gostaria também de parabenizar Roberto Góes, essa pessoa determinada que está aí junto com a nossa seleção de calcaia, fazendo tão bem esse trabalho, né? Se Deus quiser, vamos ser, se Deus quiser, trazer essa taça para o nosso município. Vereador, esse assunto é sempre um assunto muito importante, né? Porque é um dos problemas, dos maiores problemas, não só do nosso município, a falta de emprego. E eu tenho certeza que, assim como eu, nossos amigos aqui, vereadores, meus amigos vereadores, também passam por essa, todo dia, por essa, por essa, esse pedido, né? A gente recebe as demandas, a maior demanda depois da saúde que eu tenho recebido do nosso povo, é o pedido de emprego. Infelizmente, como já foi dito por um colega aqui, não lembro qual, é impossível a gente atender a todas as demandas, e principalmente quando se trata de emprego. E aí, eu quero aqui, primeiro, agradecer e pedir a Deus que realmente isso aconteça logo, que o nosso município seja agraciado com essa empresa, não só essa, mas que venham outras. Calcaia é um município rico, um município grande, um dos maiores municípios do Estado, mas, infelizmente, se torna pobre quando se trata de empregos. E a gente sabe que nós temos aqui, a maioria do nosso povo trabalha no PECEM, até encontrei uma pessoa outro dia, que conversou comigo, fiquei até triste quando a pessoa me falou, uma professora, vereador, Jota. Ela disse, vereadora, eu fico tão triste que o município de Calcaia é tão grande, eu sempre volto tanto no município, nasci no município, e agora eu vou ter que ir embora para São Gonçalo, porque eu não consegui um emprego em Calcaia. Isso é triste, né, vereador, Fernando? E aí a gente espera que realmente, não só essa, mas que outras venham, porque é muito complicada a situação hoje, não só do município, como eu já falei, em relação ao desemprego, né, muitas famílias passando fome, e aí vem a esperança daquele jovem pelo primeiro emprego, e aí também eu quero até, nesse momento, aproveitar aqui essa fala, porque, presidente, quando se trata do primeiro emprego, existe uma dificuldade, porque o primeiro emprego, a pessoa não tem a experiência. Quando já se passa dos 55, é complicado, porque já passou da idade. Então, é difícil, né? E aí aqui a gente, é, exatamente, por isso que aí é muito feliz hoje, a gente está hoje recebendo esse presente, né, do governador, parabenizar o nosso prefeito que está aí na luta, se Deus quiser, trazendo melhorias para o nosso município, e aí lhe parabenizar aqui pela sua vinda a essa tribuna, que sempre quando o senhor a usa, é com assuntos, quando não são polêmicos, que dá assim, vamos ver, essas confusões, né? Mas é, mas é, mas é, são assuntos importantes, né? Exatamente, a gente estava precisando. É, mas são assuntos importantes. Parabéns ao nosso governador, ao nosso prefeito e à vossa excelência. Obrigado, vereadora. Bom tema para ser discutido, que é o emprego em Calcaia. A gente volta na próxima oportunidade, solicitando a você, meu amigo, que se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê um like nesse vídeo e, se quiser falar com a gente interagindo, nosso telefone, WhatsApp e também o Pix, se você quiser ajudar o canal, é 859-8644-4005. Obrigado a vocês, é o nosso trabalho de hoje, desta quinta-feira. Amanhã é sexta, estaremos de volta aqui com mais um trabalho na sua, na minha, na nossa TV Calcaia. Inscreva-se, é fácil. Lá no YouTube você digita TV Calcaia, pronto. Chega lá, é só um clique. Clicou, está inscrito. Dê um like nesse vídeo. Compartilhe o nosso trabalho à vontade, é de graça, não paga nada, tá bom? E se quiser falar com a gente, mandando vídeo, críticas, sugestões, ideias, o que você quiser. Estamos aqui à sua disposição. O nosso telefone, aliás, por falar nisso, deixa eu agradecer aqui ao pessoal dos Sítios Novos, meu amigo Rodriguinho, que mandou mensagem para a gente, reclamando sobre a iluminação pública, disse que está péssima a qualidade. A empresa vai lá, substitui as lâmpadas, não dá dois dias, três dias, puf, apagou tudo de novo. E o amigo lá da Taquara, que mandou para a gente um vídeo do ônibus escolar atolado. Eu me lembro que o Ricardo Cordeiro tinha falado sobre isso com o prefeito, né? Prefeito, cadê nossas estradas, prefeito? Agora não deu outro. Aí os alunos desceram do ônibus, tacaram os pés na lama, para poder chegar no colégio. Aí é horrível. E aí, obrigado a vocês que estão interagindo com a gente. Então, quer interagir? Telefone e WhatsApp, 986444005.